Ó galera, é de fábrica, ó Filma aqui o pino É de fábrica, ó Pino de fábrica Aprovado pelo Inmetro Tá aí, coisa boa, viu? Bora, bora ali Esse pino aí que eu mostrei É o pino liberado Liberado pelo Inmetro Viu? Esse pino aí que eu mostrei Ali no carro ali Agora nós vamos mostrar um ali que eu fiz Que é proibido, sabe? Proibido, os homens não deixam não Porque se deixar Fica mesmo ruim Porque tem gente Que faz mal feito, velho É perigoso causar acidente Eu entendo Por que é que os cabos proíbe Mas também tinha que fazer melhor O fabricante tinha que fazer o negócio Tinino, sabe? Aí faz o negócio mole aí daquele jeito Aí no pré Eu embora amutado Mas eu faço o efeito aqui Boto umas peças aqui pra cima Pra você ver como essa peça aqui É uma peça franzina Não é uma peça muito funida não Isso aqui é barra de Uma polegada por um quarto De grossura, de espessura Uma polegada por um quarto Mas olha aqui, olha Ó Você balança, o carro vai inteiro Completo Pra um lado, pro outro Pode botar pra arrancar Que você não arranca Viu? Tem que ser assim E embaixo Parafusado aqui Nessa peça do carro aqui Esse carro aqui é um Da Feijô Esse carro aqui Pra colocar o pino aqui Nele O pino que vem De fábrica Ele pega lá Do lado da longarina Pega aqui do outro lado Do lado da longarina Como tem o paraxote aqui Ele vem aqui, né? Aí quando chega bem Que você balança Ele vai lá embaixo Lá em cima Bem mole, velho O pino Aí não aguenta nadinha Se quebra tudo Se arranca tudo Não presta não Aí Usando aqui pra cima O pessoal diz que isso aqui se rasga Essa lata aqui se rasga Se rasga não Você põe uma ruela bem grossa Bem grossa Pro lado de dentro Grande Outra aqui Grande Aperta bem os parafusos aqui Que não rasga Esse É só pra segurar esse movimento De subir E descer Pra fazer o movimento de puxar A peça que tá parafusada lá Ela não deixa Não deixa vir É aqui lá A peça que tá parafusada lá Não deixa puxar E essa aqui é pra não ficar Naquele balançado, velho Naquele balançado, velho Faz quebrar ligeirinho Aqui balança, mas é tudo Os amantecedores do carro Então galera, é isso aí Mais um pino de rebote Que a gente fez aí É O acabamento não tá legal Viu? Fiz mesmo aqui só O paraxote vai cobrir tudo aqui Só vai aparecer Essa partezinha aqui O paraxote vai cobrir O resto dos acabamentos aí Feio Daí salda aí Então galera É isso aí Mais um serviço aí Mais um serviço aí Que a gente fez aqui Na serralheria Para Resolver Viu? Até o próximo E aí E aí